Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, esse aqui é mais um vídeo de colecionável e como eu falei no meu último vídeo fizemos o unboxing da Nebulosa tá aqui e hoje é dia de Ronin dia de a gente fazer o unboxing do Ronin como eu falei, a Nebulosa tá sensacional se você não viu ainda a peça, não viu o vídeo ainda da peça vai lá, assiste o vídeo, vê a peça cada detalhe que eu mostrei, tem até um spoilerzinho né que eles colocaram na peça aí pra gente dar uma olhadinha mas agora, esse é o vídeo do Ronin vamos mostrar essa peça que eu fiquei muito ansioso pra ver já é uma peça que eu imaginei, falei opa, não vão lançar outro gavião né provavelmente vão lançar o Ronin aí o gavião de Ronin, vai ser bem legal e realmente aconteceu já lançaram antes mesmo do filme e o hype fica maior ainda mas antes de eu começar o unboxing do Ronin quero pedir pra vocês se inscreverem no canal claro, se inscrevam no canal que me ajuda muito, muito mesmo quando vocês se inscrevem e deixa seu like nesse vídeo compartilha esse vídeo pra mais pessoas conhecerem o canal e virem pra cá também se inscreverem, fechado? e lá no Instagram tem também o canal M-Reis Geek é M-Reis Geek no Instagram vai lá que esse unbox primeiras fotos apareceram lá então as pessoas já sabiam que teria unbox porque eu divulguei lá primeiro se inscreve lá e também se inscreve aqui no YouTube, fechado? então é isso, vamos ao unbox de Ronin e pra começar esse unboxing vamos mostrando a caixa, né? geralmente o pessoal gosta de ver a caixa eu particularmente adoro caixa gosto de ver a caixa guardo minhas caixas, então adoro ver a arte da peça na caixa geralmente as caixas da Iron são muito bonitas aqui o nome Ronin aqui embaixo são alguns detalhes mas lógico, né? a gente não tá aqui por causa de caixa, né? a gente gosta mesmo é de ver a peça assim como na Nebulosa a do Ronin também veio o card que a Iron voltou a entregar os cards então, muito legal vai ter os cards pelo menos da Endgame inteiro vai ter card pelo jeito e vamos ver se o Homem-Formiga que já tá vindo, né? que em breve vai ter vídeo no canal também de unbox vamos ver se ele vai vir com card também ou se vai ser só os que estão da Endgame mesmo apesar de eu acho que ele vai vir aí pra fazer um diorama junto, né? mas ele ainda é do filme padrão Vespa e Homem-Formiga então talvez ele não venha com card vamos ver vamos ver isso mais pra frente aqui esse tarroninho deixa eu fechar aqui uma peça diferente, bonita, né? um personagem é um personagem conhecido ela não tá com a base embaixo a da Nebulosa também não veio com a base embaixo provavelmente veio só com a base original mesmo que a peça se encaixa não veio com aquela preta toda normal, não o que é legal desse personagem aqui é um personagem que a gente já conhece com motivações novas um personagem velho e novo ao mesmo tempo isso vai ser bacana ver essa transformação dele porque ele se transformou em Ronin vai ser bem legal eu particularmente adoro o Gavião Arqueiro então pro eu adorar o personagem ver essa transformação dele em um outro personagem vai ser muito bom vamos lá abrindo a peça vamos primeiro pra base, né? ó escrito Ronin tá escrito Avengers Endgame também só que tá bem apagadinho não sei se é de propósito ou se não saiu mas tá bem baixinho mas tudo bem porque a parte que encaixa não vai fazer toda a diferença diferente da Nebulosa esse aqui não tem spoiler é só uma explosão só as pedras na verdade, né? nem caracteriza que é uma explosão é que tá pisando nas pedras e aqui vamos a ele nossa uma peça inteiriça até medo de pegar olha que beleza, rapaz deixa eu deixar aqui colocar a caixa aqui do lado é, rapaz que peça linda linda, bem firme ela é um pouquinho mais pesada que a Nebulosa dá pra vocês verem eu vou dar aquele mostrar bem de pertinho dar aquele zoom detalhe da espada chamou atenção nessas últimas peças da Iron são os detalhes do rosto aqui ele tá com uma máscara só mostra os dois olhos mas o mesmo detalhe dos ossos a expressão que ele tá fazendo tá muito legal então o pessoal não vai ter mais desculpa pra reclamar de face, né? de rosto não vai ter essa desculpa mais que tá bem bonita mesmo aqui ela fica com uma pose de ataque também o pessoal agora tá reclamando da pose, né? tem muitos muitas poses pulando pra cima tem a Hulkbuster também tem o Thanos que tá sendo lançado esse Ronin mas eu particularmente não ligo acho que quando você coloca uma pose tá bom que não precisa ser a mesma pose sempre mas quando você coloca uma pose de ataque assim é um filme que vai ter muita batalha então tem a ver com o filme tem a ver com o personagem e também dá movimento a peça eu gosto eu gosto dessa pose mas criando movimentação vou dar aquele zoom bem de pertinho pra vocês verem cada detalhe desse Ronin fechou? aí o menino aí dá uma olhada ó primeira coisa que eu já falei pra vocês olha a expressão dos olhos dele como tá bem feita detalhe dos olhos muito bem feito mesmo e nessa mesma pose que eu tô falando aqui nessa mesma imagem dá pra você ver o detalhe da roupa como parece couro de verdade parece até o brilho do couro que geralmente tem a peça consegue passar pra gente esse detalhe também da blusa dele meio esvoaçante né dá detalhe de movimento também é muito inteligente quem faz os detalhes das poses porque dá movimento a peça traz movimento mesmo a peça esses detalhes de metal ó base em caixa perfeita os detalhes das pedras onde ele tá tocando a espada dele que é linda uma espada diferente detalhe das costas dele realmente nas imagens a peça é bonita mas pessoalmente ela tem aquele diferencial mesmo sabe muito 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 bonita e é isso pessoal linda peça né show de bola aqui estão os cards que eu falei tanto do Ronin quanto da Nebulosa um detalhe bem interessante que os cards são numerados então o do Ronin é o número 6 e o da Nebulosa é número 9 então é um detalhe bem legal pra gente ter porque a gente obviamente vão ter outras então se ela é a 9 se for mesmo peças do Endgame quer dizer então que vai sair praticamente todos os personagens que vão estar no filme de Endgame então vai sair de novo todos os personagens que a gente já saiu alguns eu já tenho tem aqui da Era de Ultron tem aqui também dos filmes todos os Vingadores né do Guerra Infinita então quer dizer que vai sair todos os personagens de novo se vai ser com os trajes novos traje tradicional não sei como vai sair mas tá claro que vai e também um detalhe que veio com essas duas peças eu comprei junto quem comprava junto pelo site vinha com o pôster mostrei no vídeo da Nebulosa e agora esse pôster maravilhoso do Thanos também vou dar um zoomzinho aqui no pôster no final do vídeo pra vocês darem uma olhada como que o pôster é bem bonito também eu tinha um outro pôster aqui do Thanos também da peça antiga já mudei coloquei esse novo beleza e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal se inscrevam no canal deixa seu like compartilha o vídeo pro máximo de pessoas porque quanto mais você compartilha mais você fala bem no canal ou mais você conversa aqui comigo coloca nos comentários aí o que você achou e tudo mais mas eu fico feliz com isso e também mas o canal cresce e passa pras outras pessoas vem mais inscritos e aí fica mais bacana fechado? e é isso eu vou ficando por aqui e eu vou deixar aí detalhes do pôster do Thanos pra vocês valeu gente eu vou ficando por aqui tchau tchau tchau